6 curiosidades sobre as tartarugas marinhas Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre as tartarugas marinhas e suas curiosidades As tartarugas marinhas apresentam diversas características físicas que as tornam adaptadas para a vida no oceano Algumas dessas características são O casco As tartarugas marinhas possuem um casco duro e resistente que protege seus órgãos internos Este casco é formado por uma série de placas ósseas chamadas escudos Que se unem por meio de uma costura Essa costura permite que as tartarugas possam se proteger de predadores e de choques como rochas e outras superfícies Nadadeiras As tartarugas marinhas possuem 4 nadadeiras que as ajudam a se mover na água As duas nadadeiras dianteiras são usadas para impulsionar o corpo para frente Enquanto as duas tartadeiras traseiras servem como leme para mudar de direção As nadadeiras também são impostas para regular a temperatura do corpo da tartaruga Respiração As tartarugas marinhas respiram através de seus pulmões e precisam subir a superfície da água para tomar ar Elas têm a capacidade de prender o ar por longos períodos de tempo, permitindo que possam ficar submersas por até duas horas Mergulho As tartarugas marinhas possuem capacidade de mergulhar a grandes profundidades Algumas espécies podem chegar a mais de mil metros de profundidade Para isso, elas precisam controlar sua respiração e regular sua flutabilidade Visão As tartarugas marinhas possuem uma boa visão, que é importante para encontrar alimentos e se proteger de predadores Elas também podem detectar variações na luz e na polarização da água, o que ajuda na orientação durante as migrações Orientação As tartarugas marinhas possuem um sistema de orientação que as permite encontrar seu caminho de volta para a praia onde nasceram Esse sistema é baseado em diversas pistas, incluindo a posição do sol, a direção das correntes marítimas e o campo magnético da terra Essas são algumas das características físicas que tornam as tartarugas marinhas tão adaptadas à vida no oceano Espero que você tenha gostado do vídeo, até o próximo Tchau Tchau